de músculos respiratórios é interessante de vocês entenderem o princípio da coisa, como que funciona como que você identifica um músculo respiratório vocês tem um exemplo dos músculos inspiratórios então todos esses músculos que estão destacados aqui nessa imagem são músculos inspiratórios, como que a gente consegue identificá-los? aqui no caso, quando o músculo é inspiratório ele sempre fica posicionado ou nas costelas, ou no externo ou no caso do diafragma aqui, que é a exceção de todos aqui, abaixo dos pulmões nesse caso aqui, quando a gente fala de músculos inspiratórios eles ficam posicionados mais para o lado de fora da caixa torácica e os músculos expiratórios, eles ficam posicionados mais para a parte interna da caixa torácica então sempre que você vê um músculo ancorado nas costelas aqui e mais para o lado de fora, provavelmente, quase que certeza absoluta que ele é um músculo inspiratório quer ver os exemplos aqui? os músculos inspiratórios, no caso, a gente vai dividir em dois tipos isso aí todo mundo já sabe então está aqui, o principal motor inspiratório é o diafragma o diafragma corresponde a 70% do movimento inspiratório os outros 30% são feitos pelos intercostais externos então o intercostal externo participa da inspiração entendeu? externo, índice, o contrário da coisa, entendeu? é assim que a gente lembra do movimento que ele faz porque tem gente que confunde o externo com o interno então o externo faz inspiração o interno faz expiração aí esses outros músculos que estão posicionados aqui ao redor da caixa torácica são músculos acessórios da inspiração no caso, quais são eles? o externo-cleidomastóide então qual que é o princípio dele? como uma das origens dele se dá aqui no manubra external quando você está numa inspiração forçada, tá assim? você percebe que o externo-cleidomastóide começa a contrair porque ele está levantando a caixa torácica ele está aumentando o diâmetro da caixa torácica no sentido crânio-caudal então ele aumenta a expansão pulmonar dessa forma então ele é um músculo que só age na inspiração forçada por isso que ele é um músculo acessório outros músculos acessórios os escalenos esses músculos escalenos, eles ficam posicionados no local quando vocês palpam aqui no pescoço, ele é muito duro é o espaço entre o externo-cleidomastóide e o trapézio entre eles tem o triângulo do pescoço aqui que é o triângulo posterior e aqui vocês vão encontrar os músculos escalenos que são músculos de fibra vermelha mesmo que eles vão contraindo ali principalmente durante uma inspiração forçada e esses músculos escalenos aqui, a gente tem três tipos o anterior e o médio que são esses dois primeiros esse aqui é o anterior e esse aqui é o médio eles ficam inseridos na primeira costela e o escaleno posterior fica inserido na segunda costela então a gente sabe o seguinte músculos posicionados nas costelas do lado de fora da caixa torácica são inspiratórios beleza? então qual é a função dos escalenos na inspiração forçada? eles puxam as primeiras costelas pra cima aumentando também o diâmetro crânio-caudal da caixa torácica beleza? então ele ajuda o externo-cleidomastóide nessa tarefa então quem dá uma expandida aqui na caixa torácica na sua porção mais superior é o externo-cleidomastóide e os escalenos o peitoral menor vocês vão ver que tem toda uma sequência aqui vocês viram o seguinte o externo-cleidomastóide tem origem aqui no externo os escalenos ficam inseridos na primeira e segunda costelas o peitoral menor por sua vez ele vai ficar inserido da terceira à quinta costelas aqui ou seja, ele está inserido nas costelas está do lado de fora da caixa torácica então a função dele é fazer o que? tracionar as costelas pra cima tá? da terceira à quinta aumentando os espaços costais então aqui do peitoral menor pra baixo a gente já vai começar a ter aquele movimento que é o tal do movimento de alça de balde que é quando eu tenho o aumento dos espaços costais e as costelas começam a se movimentar pra cima esse movimento é chamado movimento de alça de balde e esse é o movimento que as costelas fazem durante a inspiração principalmente durante uma inspiração forçada por quê? porque pra você fazer a expansão pulmonar do sentido lateral-lateral nesse sentido porque assim, entende que o pulmão quando ele está expandindo ele tem que abrir no sentido crânio-caudal no sentido antero-posterior e no sentido lateral-lateral então nesse momento aqui quando a gente tem a ação do peitoral menor ele já está fazendo a abertura dos espaços costais e aí a gente vai ter esse tal de movimento de alça de balde aí beleza? aqui eu tenho o peitoral menor abrindo da terceira à quinta costelas e a gente tem outro músculo aqui que é o serrátio anterior e o serrátio anterior ele tem digitações aqui desde a primeira costela até a nona costela então ele tem nove digitações aqui se ele está posicionado do lado externo da caixa torácica da parte de fora e está posicionado sobre as costelas significa que ele é um músculo inspiratório então esses músculos aqui do externo-cleidomastóide até o serrátio anterior que eu falei para vocês anteriormente são músculos que a gente utiliza apenas na inspiração forçada o diafragma e os inter... opa o diafragma e os intercostais externos a gente utiliza na inspiração e repouso beleza? então esses são os principais músculos que a gente tem durante a inspiração os músculos da inspiração e repouso o diafragma e intercostais externos e os músculos da inspiração forçada que são externo-cleidomastóide, escalenos, peitoral menor e serrátio anterior tem outros? tem! eu vou mostrar para vocês hoje tem os músculos que não são tão famosos tá? não são tão famosinhos aí mas participam também do movimento de INS e aí você vai entender o princípio quando você vê-los que a gente vai preencher na outra imagem então está aqui ó para você entender as ações desses músculos aqui vamos ver o movimento aqui que ele está fazendo então está aqui ó essa animação vai mostrar para vocês o movimento de abertura dos espaços costais ou seja, o movimento de alça de balde está aqui ó isso é o movimento de alça de balde o que está acontecendo? as costelas estão se movimentando lateralmente e superiormente como se você estivesse pegando mesmo a alça de um balde e levantando aqui ó então esse é o movimento das costelas que você vê durante a inspiração então quem são os músculos principais? aqui no caso o diafragma, aqui embaixo ó o diafragma é o seguinte ó perceba que durante a expansão pulmonar o diafragma abaixa por que que ele abaixa? para expandir o pulmão no sentido crânio-caudal tá? então o diafragma é o principal motor da inspiração quem auxilia ele na inspiração e repouso? os intercostais externos estão aqui ó intercostais externos aí você está me perguntando como você sabe que esse aqui é o externo e não o interno? pela direção das fibras dele ó a direção das fibras musculares do intercostal externo mostra para a gente quem ele é que a direção das fibras o sentido é esse ó é o sentido mão no bolso então se eu colocar aqui ó minha mão aqui sobre as costelas os intercostais externos vão ter esse sentido de fibra aqui ó como se eu tivesse com a mão no bolso tá bom? então esse é o sentido das fibras do intercostal externo mesmo sentido de fibras dos oblíquos tá? que ficam lá no abdômen então esses são os dois músculos motores da inspiração e repouso aí a gente viu lá na outra animação seguinte que tem músculos que auxiliam a inspiração e são músculos da inspiração forçada que no caso são aqui o externo cleidomastóide tracionando o manubro external os músculos escalenos anterior, médio e posterior tracionando as primeiras costelas o músculo peitoral menor tracionando da terceira à quinta e o músculo serrátil anterior tracionando da primeira à nona costelas beleza? esses são os músculos que a gente utiliza durante a inspiração vocês viram os primeiros ali na inspiração tranquila diafragma e intercostais externos e durante a inspiração forçada ternocleidomastóide, escalenos, peitoral menor e serrátil anterior beleza? vamos prosseguir pros músculos da expiração que agora a coisa muda radicalmente de figura como que funciona o processo de expiração? o processo de expiração é passivo, tá? ou seja, o que é passivo? o diafragma, quando ele contrai ele gera um movimento de inspiração os músculos intercostais externos eles também contraem pra gerar uma inspiração ou seja, quando você faz uma inspiração é assim o diafragma abaixa o pulmão ou seja, aumenta o pulmão pra baixo e os intercostais externos aumentam os espaços costais naturalmente, normal só que eu não preciso fazer muito esforço, beleza? então 70% desse trabalho é feito pelo diafragma 30% é feito pelos intercostais externos os intercostais externos estão aumentando os espaços costais fazendo movimento de alça de balde o que acontece? esses músculos contraem pra inspirar só que eles, quando eles relaxam relaxamento deles, o próprio relaxamento dessa musculatura já gera um movimento expiratório então o movimento expiratório ele é feito pelo relaxamento dos músculos diafragma e intercostais externos só que ele é feito também pela retração do tecido elástico pulmonar tá? porque vocês sabem que o pulmão ele é feito de um tecido elástico é tecido conjuntivo então ele tem uma resistência beleza? que é chamada complacência e ele tem elasticidade que é chamada elastância então a propriedade que dá resistência aos pulmões pra você inspirar e ele tem um limite acabou isso é chamado complacência pulmonar e quando eu expiro o pulmão retrai e volta a sua posição original o pessoal acha que quando o pulmão faz isso aqui quando ele enche de ar isso é elasticidade mas não é entenda que em física elasticidade é uma propriedade da matéria onde ela consegue retornar ao seu comprimento original então não é que nem cueca velha que na hora que você puxa o elástico ele e não volta por que que não volta? porque não tem elasticidade entendeu? elástico o que que ele tem que fazer? ele tem que expandir mas ele tem que voltar essa é a propriedade elástica então quando a gente faz isso aqui na INSS quando você abre o pulmão o nome disso é complacência quando você expira isso chama-se elastância é o mesmo que elasticidade tá? então o retorno do pulmão a posição original é a elastância então é interessante você observar que nesse movimento inspiratório eu tenho um movimento pulmonar totalmente passivo que ele é feito pelo diafragma que ele volta para o seu local original e pelos intercostais externos que retraem e diminuem os espaços costais aí isso gera um aumento de pressão pulmonar aí esse aumento da pressão pulmonar gera o que? retração do tecido elástico e eu expiro então tem todo um processo para a gente gerar uma expiração então a INSS é feita basicamente pelo diafragma e intercostais externos e a expiração e repouso é feita pelo relaxamento desses dois músculos também porém quando eu faço uma expiração forçada ou seja, o assopro o que eu estou fazendo? eu estou fazendo uma expiração forçada aí já entram outros músculos que no caso são os intercostais internos músculo transverso torácico depois eu vou falar um pouquinho sobre ele que ele é um músculo não tão famoso quanto os outros mas é um músculo respiratório e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que ele é um músculo respiratório e os músculos abdominais todos eles então o conjunto dos músculos abdominais gera uma expiração forçada como? coloca aí a mão no seu abdômen você coloca a mão no abdômen e faz isso aqui você fica enrijeceu a musculatura abdominal então quando você está fazendo academia sei que você faz e aí o professor fica te enchendo o saco lá quando você fizer abdominal quando você fizer a contração da musculatura abdominal no movimento faça a contração da musculatura abdominal durante a expiração porque o correto é você fazer isso aqui porquê que eu tenho que fazer a contração da musculatura abdominal em expiração? porque durante a expiração eu já faço uma contração isométrica dessa musculatura aqui então a contração isométrica da musculatura abdominal gera uma pressão abdominal e aí como que é o princípio? aqui é assim aqui no abdômen o que a gente tem? a gente tem vísceras tem órgãos abdominais tem intestinos tem fígado tem estômago tem pâncreas tem baço tem uma galera aí e dentro desses órgãos tem o que? tem água e entre eles tem muita água também que é o líquido peritonial então a quantidade de água que tem no abdômen é absurda então o abdômen é uma caixa hidráulica tem muita água então quando você faz uma contração da musculatura abdominal o que ela faz? ela pressiona os órgãos abdominais que tem muito líquido e esse líquido e órgãos eles vão subir quando você faz isso eu sei que eu estou respirando pelo diafragma por quê? porque quando o diafragma abaixa ele empurra as vísceras abdominais para frente porém durante a expiração o que eu faço? faço uma pressão abdominal empurro as vísceras para trás elas sobem empurrando o diafragma isso gera uma expiração forçada então por isso que você tem que fazer o abdominal em expiração porque durante a expiração naturalmente você já faz um movimento de contração abdominal então é importante que você saiba esses princípios aí então essa parte da relação abdominal com o diafragma é muito importante sabe por quê? porque quando se faz uma cirurgia abdominal a pessoa tem mais problemas respiratórios do que durante uma cirurgia torácica como uma cirurgia de pulmão ou de coração propriamente dita então a pessoa adquire mais problemas respiratórios no pós-cirúrgico abdominal acreditem nisso isso está em artigos então se vocês quiserem eu coloco esses artigos aí pra vocês então já foi provado que cirurgias abdominais levam mais problemas respiratórios do que cirurgias torácicas propriamente ditas então é muito interessante isso aí pra vocês entenderem como funciona essa dinâmica aí e aí pra vocês entenderem aqui na animação os músculos que participam do movimento expiratório tá aqui ó movimento expiratório tá aqui a expiração então tá aqui o movimento expiratório esqueci de dizer que esse movimento expiratório quando as costelas descem é um movimento chamado movimento do braço de bomba tá então movimento expiratório que as costelas sobem chama-se movimento da alça de balde é que nem você pegar a alça de dois baldes assim elas vão levantar inspiração quando as costelas abaixam e eu reduzo os espaços costais o nome desse movimento é movimento do braço de bomba esse movimento do braço de bomba o pessoal do interior conhece mais porque é aquela bomba d'água que você aperta eu imagino uma bomba dupla que você aperta essa bomba desce eu tenho que descer uma alavanca no caso a alavanca são as costelas quando ela desce esse movimento é chamado movimento do braço de bomba e ele é feito pelos músculos inspiratórios desculpa pelos músculos expiratórios no caso aqui eu tenho uma caixa torácica aqui e aí a questão é a seguinte como eu sei que esse músculo aqui é o intercostal interno esse aqui é o intercostal interno tá aqui intercostal interno como eu sei que é o interno porque vocês viram que o músculo intercostal externo ele tem o sentido das fibras mão no bolso assim ó o sentido das fibras do oblico interno é o contrário o sentido das fibras aponta pra cima tá vendo aqui ó o sentido das fibras dele tá apontando pra cima do oblico externo que não tá nessa imagem ele aponta pra baixo então você nunca pode errar e uma outra coisa também que mostra pra gente que esse aqui é o oblico interno ele vai até o externo aqui ó então o oblico externo não vai tá até o osso externo e o oblico interno não vai até a coluna vertebral então é uma característica que a gente só vê no oblico externo o oblico externo completa esse espaço aqui ó entre as costelas então tem diferenças grandes entre eles aí na aula que eu vou colocar semana que vem vocês vão ter tá detalhado todas essas diferenças entre eles aí vocês estão vendo aqui os músculos intercostais internos diminuindo os espaços costais fazendo o movimento do braço de bomba na expiração forçada e aqui vocês tem cadê os músculos abdominais aqui ó os abdominais não entraram então entrou aqui o diafragma no relaxamento dele aqui ó esse músculo aqui ó é o serrátio posterior inferior então se vocês perceberem o serrátio posterior inferior ele vai se inserir aqui ó nas costelas inferiores aqui ó ele vai pegar as duas flutuantes a nona e a décima também então ele pega a nona décima décima primeira e décima segunda costelas percebam aqui no no direcionamento das fibras dele ó é como se ele estivesse pegando as costelas e fazendo isso aqui ó durante a expiração forçada olha lá ó tá vendo que ele a posição das fibras dele determina o movimento que ele faz porque eu vou mostrar na outra imagem o movimento do músculo serrátio posterior superior e a influência dele na inspiração então tem alguns músculos que não são tão famosos mas fazem também esses movimentos respiratórios o serrátio posterior tanto inferior quanto superior é um deles tá porque o pessoal só lembra aí quando vai fazer o movimento de expiração de expiração forçada dos intercostais internos e dos abdominais tem outros músculos que participam também desse movimento e eu vou mostrar pra vocês que esses músculos quando participam desses movimentos é importante que você entenda o direcionamento das fibras e entender o movimento que eles fazem agora aqui nesse programa eu vou completar com todos os músculos que fazem os movimentos da respiração a primeira coisa que eu vou colocar aqui são os pulmões então você tem que entender que no contexto anatômico a coisa mais importante que a gente tem aqui são os pulmões então os músculos que fazem os movimentos pulmonares eles tem que envolver a caixa torácica tanto embaixo quanto nas suas laterais em cima então a caixa torácica é uma caixa hermeticamente fechada para não ter alteração nas pressões pulmonares durante a ins e a ex por exemplo se eu tiver uma alteração de pressão aqui por um pneu motórax o que a gente vai ter? a gente vai ter entrada de ar aqui no espaço pleural e aí eu começo a ter compressão dos pulmões e aí isso vai gerar uma lesão chamada pneu motórax hipertensivo que ele começa a apertar os pulmões e ele começa a ter dispineia então isso é um negócio muito complicado aqui então o músculo mais importante durante a inspiração é o diafragma então está aqui o diafragma percebam que o diafragma completa esse espaço inferior dos pulmões aqui então ele é o principal motor da inspiração e o seu relaxamento gera também a expiração em repouso durante a INS eu tenho também o trabalho dos músculos intercostais então está aqui vai entrar os dois intercostais aí eu quero que vocês vejam a diferença entre eles aqui por dos dois lados aqui está vendo que a presença dos músculos intercostais aqui já formou uma parede a caixa torácica que é medicamente fechada então o pulmão ele não tem contato com outras partes porque o diafragma fecha embaixo e os músculos intercostais fecham a parte de cima agora olha que legal para você identificar quem são os intercostais externos e quem são os intercostais internos os músculos intercostais externos tem o sentido da fibra apontando para baixo sentido mão no bolso está vendo aqui as fibras dele apontam para baixo os músculos intercostais externos eles não vão até o externo ele não vai até o osso externo então vai ficar um vão aqui que ele não ocupa que quem ocupa aqui são os intercostais internos mas os intercostais externos eles vão aqui até o limite da coluna vertebral então todo esse espaço aqui está sendo preenchido pelos músculos intercostais externos e essa semana entram as aulas sobre origem inserção ação e inervação dele que é bastante interessante para você diferenciar dos músculos intercostais internos o que eu vou fazer eu vou deixar transparente o externo e agora olha aqui os intercostais internos aqui os intercostais internos eles tem contato com o externo quando eles forem chegando avançando sobre as costelas ele não vai até a coluna vertebral ele não vai até a coluna vertebral então quem vai até a coluna vertebral é o intercostal externo e quem não chega até a coluna vertebral é o intercostal interno ele vai até a altura do ângulo inferior da escápula aqui em média ele segue o ângulo inferior da escápula então isso é uma diferença anatômica entre os dois e os intercostais internos as fibras dele elas tem o sentido apontando para cima ao contrário do que a gente observa nos intercostais externos se vocês perceberem aqui fica bem claro aqui a diferença na direção das fibras está diferente aqui isso aqui que aponta para baixo são os intercostais externos e a que aponta para cima são os intercostais internos por que intercostais externos? porque esses músculos ficam posicionados mais para fora na cavidade torácica e os intercostais internos ficam posicionados mais internamente na caixa torácica eles ficam mais na parte interior da caixa torácica tem até o macete músculos que ficam posicionados na parte interna da caixa torácica são músculos inspiratórios músculos que estão posicionados na parte mais externa da caixa torácica são músculos inspiratórios quer ver como isso é verdade? eu vou colocar agora os músculos da inspiração forçada todos esses que eu vou pôr agora são da insforçada externo cleido por os dois aqui fica posicionado na parte externa da caixa torácica logo participa da inspiração forçada escalenos por aqui escalenos todos eles anterior médio e posterior dos dois lados aqui anterior médio e posterior ficam inseridos do lado de fora da caixa torácica nas duas primeiras costelas logo são músculos que participam da inspiração forçada tá vendo? músculos posicionados mais externamente na caixa torácica inspiração beleza? quais são os outros músculos aqui da inspiração forçada? peitoral menor peitoral menor então tá aqui o direito e o esquerdo peitoral menor que se insere da terceira a quinta costelas peitoral menor é interessante nos movimentos de estabilização da escápula muda a origem e inserção pra ele estabilizadores da escápula fica fixado do lado de fora das costelas? fica então é o músculo da inspiração e outro músculo inspiratório aqui é o serrátio anterior anterior tá aqui então tá aqui o serrátio anterior fica inserido do lado de fora das costelas portanto é o músculo da inspiração esses são os famosinhos são a galera famosinha da inspiração e aí daqui a pouco eu vou mostrar os músculos que não são tão famosos mas participam também da inspiração forçada então tá aqui todos esses músculos que vocês estão vendo aqui participam de alguma forma da inspiração tracionando as costelas ou empurrando os pulmões pra baixo como é o caso do diafragma tchau 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 A CIDADE NO BRASIL